Repertório novo e música nova do CD novo Eu tô fazendo terapia pra esquecer ela Além de tá virando cachaça na goela Botei a tela, serve o TV Pra ficar melhor Mas fiquei na pior Meu novo endereço Um lado faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Lindo e a pitada Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Meu vizinho e a pitada Vestido gostosinho Me maltrata Em nome do meu prefeito E o outro não tem dó Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvir e a pitada Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Meu vizinho e a pintada E minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo no volume Meu vizinho e a pintada Vencido gostosinho que maltrata Vencido gostosinho que maltrata Bola de música Aô, repetando o CD novo Esse é bom, esse é bom, hein Sucesso em Guiluinha Alisson Cedês, um moral de seu time E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim A cidade, nosso fim A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada E eu não vou sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consciente Os sinais não entrem Confessa que não tem amor 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 E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim A gente tá perdida em casa A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada Que não tem amor 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 Bora falar de amor, bora falar de amor Vamos embora Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Por que será, né? É do que prometi Que não ia sumir E não ia deixar E nunca ia fazer seu olho chorar E junto dos falhados do meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada, até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizar E ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizar Coisa boa Chama Valeu meu parceiro Tô muito junto irmão Deus abençoe 10 segundos 10 segundos 10 segundos, né monão? Juntou Um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura na Deixa, deixa Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Torre atrevida, João da Mídia Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizar E ela pediu E ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizar Boa! Chama! Chama! Bora! Chama a música pra galera Toma um, meu amigo! Chama! Alisson Cedês Um Moral de Sertinho É tomando fora E batendo pra outra Tô levando a vida Se tão bem louco Tô tentando achar Alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil Encontrar esse seu menino Queria ter a vida E queria ter carinho É cadar nas caras É tudo mais bola pra frente Uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus Me diz como é que pode Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração Que pancada não Eu cansa de apanhar não Coitado desse coração A rocha de ópolis 10 segundos, meu amigo Não tem no mundo quem espera 10 segundos, rapaz E é tomando fora E batendo pra outra Tô levando a vida Se tão bem louca Tô tentando achar Alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil Encontrar esse seu maninho Que nem dê ativo E que nem dê carinho É cada enrascada Que eu tô me metendo Mais bola pra frente Que uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus Me diz, me diz Solta a voz, meu Sergipe E que nem dê carinho Eu cansa de apanhar não De pancada não De pancada não De pancada não Coitado desse coração De pancada não De pancada não De pancada não Coitado desse coração E que nem dê carinho De pancada não 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 É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Seu que não se garante Eu não sou roubado Aproveita o clima pra namorar, viu? E tá seguida a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa me mandou parar de me seguir Essa pessoa me mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo De você me procurar? Canta, canta! É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou roubado Eu não sou roubado Me apaixonado, chama ele legal A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo, mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que eu não sou o seu namorado Eu faço planos e já vejo pro futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro O fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar Do meu orgulho Quando a gente brilhar E se for preciso Todo exposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar E eu eternamente Alisson Cedeus O moral de Sergipe Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro O fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar Tô preparado pra trocar Vida de farra por você Tô preparado pra construir Eu te amo Eu te amo Se declara É inesplicável É inesplicável Tô preparado pra brilhar o meu orgulho E se for preciso Todo exposto a mudar Eu te amo Estou preparado pra trocar Vida de farra por você Tô preparado pra construir Uma vida do seu lado Eu te amo É inesplicável Tô preparado pra me mudar O meu orgulho quando a gente brilhar E se for preciso Todo exposto a mudar Eu te amo E pra sempre Um bom te amar Música pra galera e cachaça pro povo Alisson Cedês O Moral de Sergipe Para rocar o Cedês O Moral de Própria Música Já que a gente chegou ao ponto Do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Música Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Que eu não controlo o meu coração Música Se você prefere me enganar a amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido Não beijo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas ergoadas Porque meu coração ainda é cedo Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Olá! Prefeitura de Neopoli Meu prefeito sério Sério de Zequinha Secretaria de Assistência Social Carro Lemos Música Já que a gente chegou ao ponto Do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Música Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Que eu não controlo o meu coração Música Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita! Aceita aqui dois minutos! Canta Neopolis! Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Porque meu coração ainda é cedo Não, não gosta nada Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Chama! A minha frente, mente, mente que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade, eu só queria agir Na verdade, eu só queria agir A gente me engana o todo O mundo é certo O mundo é certo Com meu coração Cada dia eu que digo em cima do colchão Ele grita não amar não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei mais quem sou eu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Que meia língua com o beijo seu E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Que meia língua com o beijo seu Saudadeiro seu porque é no meu A minha frente, mente, mente que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade, eu só queria agir Engana o todo O mundo é certo Com meu coração Cada dia eu que digo em cima do colchão Ele grita não amar não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei Deixa a galera, joga na galera, vai E era eu Que meia língua com o beijo seu Que meia língua com o beijo seu E fui eu Quando a gente se apaixona é desse jeito Era eu que não me apaixonava E fui eu E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Que meia língua com o beijo seu Saudade desse seu corpo e no meu Fui eu Que meia língua com o beijo seu Repertório novo Repertório novo, música nova Vai Léo Cedês, João Carlos Cedês, o moral do próprio A Alisson Cedês, o moral de Serginho A gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Se um dos dois cair Os dois morrem afogados Mas pra dar certo Só tem uma condição O que acontece na cama Fica no coxo E deixa o nosso nome no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso nome não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso nome no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso nome não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada A gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Os dois morrem afogados Mas pra dar certo Só tem uma condição O que acontece na cama Deixa, 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 deixa Deixa o nosso nome no modo silencioso E deixa o nosso nome não divulga nada Deixa baixinho, deixa baixinho Deixa baixinho E deixa o nosso nome no modo silencioso Arrochando 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 Apertando E deixa o nosso nome no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso nome não divulga nada Só que vai o seu modo safada Arrochando 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 Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza ao nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois pede pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Maradriana Maradriana Grande Aracaju e sem amar Arrocha 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 E olha o que aconteceu Achei alguém igual eu A gente se vende assim Porque nenhum dos dois pede pra sempre Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se vende assim A gente se vende assim Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de terminar Já voltou pra baixo Já valeu o que acho Você prometeu Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Você prometeu, 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 prometeu Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Negra não, tá sim Viaja corrido pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Negra não, tá sim Vai piorar se não volta inteiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas Nas coisas que sua boca faz Seu coração contesta Bebidas, oitadas, picadas, erradas Joga! Joga! Eu já copo pra esconder seu olho vermelho Cê chorou o mês inteiro E tá sofrendo, né? Negra não, tá sim Viaja corrido pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Negra não, tá sim Vai piorar se não volta inteiro pra mim Você lula tocando é o erro milicano pra errar de dor E se eu aperto o verde Meu coração no vermelho vai sofrer dor Mas como é que não é? Se seu beijo é o mais gostoso do planeta terra Se na cama cê não faz amor, você aperta Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Alisson C.B. O coral de C.B. Se é você quem chama, eu sou eu quem vou correr Se não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Eu sei que raro e vindo Se é você quem chama, eu sou eu quem vou correr Você lula tocando é o erro milicano pra errar de novo Se eu aperto o verde Meu coração no vermelho vai sofrer dor Mas como é que não é? Se seu beijo é o mais gostoso do planeta terra Se na cama cê não faz amor, você aperta Tá bom, tá bom, eu tô indo Eu já perdi, eu reconheço Veja o povo cantar Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Você não vale a gasolina do meu carro Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem o alimento Se é você quem chama, eu sou eu quem vou correr Antes de você Sua roupa já Decidou Aqui ela rouve pelo prog volatility Lela como Musica pra galera e cachaça pro povo Kleo Cedês, João Carlos Cedês Alô, que eu vou mesmo Bora aproveitar, bora tomar um Alistante Cedês Moral de Sergipe E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que exigir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimada Alô polícia, brinde essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou no carro cheio de bebida Ó seu polícia, brinde essa bandida Alô polícia, brinde essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou no carro cheio de bebida Ó seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que exigir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir Deixa Neópolis, deixa Sergipe, deixa! Deixa essa mulher que acabou com minha vida Alô polícia, brinde essa mulher que acabou com minha vida Alô polícia, brinde essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou no carro cheio de bebida Ó seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima A gente jogou no carro que acabou com minha vida Uma semana que eu tô limpo de você E de olhar as suas histórias Não sinto saudade, zero curtidas Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinho sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Com certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Com certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar as suas histórias Não sinto saudade, zero curtidas Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinho sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Já te superei E eu já te superei Certei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Não recairei Não recairei Bora mais uma gostosinha dessa aí Bem apaixonada Em nome do meu prefeito Sério de Zequinha É muita paixão Desse jeito é o carnaval Mais apaixonado da região Alisson Cedês O coral de Sergipe E olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto o mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer do beijo dela O amor forçado fracassou Não te passei verdade Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Vem combate a minha Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela Bora meu bem Sérgio Tamo junto campeão É o outro chaveiro de cela Que olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto o mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer do beijo dela O amor forçado fracassou Não te passei verdade Até salvei o seu contato com o amor Até salvei o seu contato com o amor Até viajo no seu contato com o amor Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amo Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amo Até viajo no seu corpo Nos braços dela que é o meu lugar Me perdoa por te machucar Música pra galera, nego, vai! 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 Aí em cima 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 Aí em cima